No oficínio era o velho E o velho era vermelho E a natureza já existia e resta Todos os planos seus Desde a maior estrela A mais singela flor Pra santo mês Tudo ele fez Por nosso amor O ano é cura Feliz é brilhão Não há barreira Para romper Sua chama O amor é válsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor Supera o ódio Através do seu poder Ele sobe Ele sobe Ele sobe Ele sobe Ele sobe Feliz é quem ama Não há barreira para não ter sua enxama O amor é mal no Senhor Abre esse vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor é mais, também é paz O amor é vida